Olá a todos! Excepcionais espectadores do meu canal! Para ser o primeiro a saber dos novos vídeos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações antes de acessar nosso vídeo. Deixe o ser morto compartilhando o apoio ao Dia da Mulher com o seu colega. Ah, traduzi o que você falou no vídeo hoje é 8 de março, Dia da Mulher, e... Neste dia importante, sim, Turc deu seu total apoio ao importante vídeo aqui. Os detalhes dos alvos são vívidos. Não quero ser morto por alvos distribuídos. Eu sou uma mulher. A atriz partilhou nas suas redes sociais a sua conta de Instagram. Hashtag Eu sou uma mulher que chama a atenção para o feminicídio Edgar Pelo disse. Sou mulher. Sou contra a violência contra a mulher. Não quero esposa. Meu filho foi morto. Sou mulher. Sou defensora dos meus direitos. Sou mulher. Tenho consciência do meu poder. Sou mulher. Meu direito de trabalhar por um salário igual. Quero receber serviços para minhas necessidades. Minha esposa. Sou mulher. Sou mulher. Não quero ser discriminada. DMT. Biografia. Propósito local. Visitar local de nascimento. Manisa. Nascido em 19 de maio de 1980. Barra de Peru. 19 de maio de metro em metro. Nascido em Manisa em 1980. Manisa é um ator de cinema e TV turco de ascendência albanesa. Ele toca aos 17 anos na ausência de uma orquestra amadora em seu braço. A cena começou com Sandra e Bacon CNS e ela se formou no teatro. Enquanto estudava no Conservatório da Universidade Estatal de Istambul. Junto com seus amigos, com quem trabalhou como ator e dramaturgo, montou um grupo chamado Teatro, que deu aqui. Nesta comunidade. Em que ele jogou o círculo de amor ao teatro. Ele também estrelou Weber Sons em 2009 e estrelou o Fisboa no Teatro na Índia e desempenhou o papel de Liz no filme. Ele foi abordado no Teatro de Teatro e Arte Encenado sob a direção de Meimak Vilki. O papel ganhou oito sucessos em 2010 e a atriz do ano no Atara, o Arte. Ela estrelou a série de televisão Asmaela Kers I, All Me Children and Me Commander in Shefé. Em 2007, ela desempenhou um papel na música rock e apresentou belos filmes de natação no Amon. Em 2009, ela estrelou Smil Tupus I, da Abarth. Em 2010, vi vários autumens um MSGLS-1000 dividindo os papéis principais com Mateus E. Apenas Jatabi imediatamente depois de tocar Meteoro no Gubnibás no Jazz. Meus amigos no filme interpretaram o personagem do filme Eu Tenho Pi Grego na série. Um homem, um mulher, que foi ao ar pela primeira vez no Turquismax e depois transferido para uma estrela da TV. Após uma pequena pausa, a série On Man Be Your Woman começou a ser exibida. Ele continuou nas telas da Fox TV como homens, mulheres, crianças e depois homens sem mudar seu nome. Por um curto período de tempo, uma mulher com dois filhos foi encontrada em seu lugar. Show de talentos teve lazo na filmografia ruim nº 72000 e você é um juiz de gelo Ashley Kerr. Eu Tenho 2002 e não vou deixar minha casa de gelo cair 2003 na noite de julho de 2013 e nem todos os meus filhos. 2004 e Jesus Comandante Comandante 2005 Primeiro Tenente e Banho 2005 Beleza Femenina 2005 Belos Homens Turcos Não Choram 2006 Mulheres Homens 2009 Zeynep Viu Sol 2009 Kron 2010 e Jazzy West Susan Van Dyke 2010 ao Namorada 0 2013 Você Ilumina a Noite e Agora Somos 2015 Leida 2015 Bad Kat Mishetido Cor Reprodução de som 39 dígitos na festa Temporada de Ana na Índia Segundo Usuários tem Noites de Karenina e Não Faz Círculo de Amor Tem Mulheres Prémios de Perda e Guerra 18 Prémio da Teatro Fifa 2005 Atriz de Maior Sucesso do Ano em um papel coadjuvante A Temporada da Noite traz o Prémio de Melhor Atriz na Temporada da Noite de Renascimento Prémios do Lyons de Melhor Atriz Coadjuvante em uma temporada de uma noite fica por dentro das últimas notícias Amigos, chegamos ao fim do nosso vídeo Você pode ativar as notificações para ser notificado sobre nossos vídeos Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um comentário e curtir nossos vídeos Secorrida Adeus E ativar as notificações 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 Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal.